Bem-vindos a Toca Livros! Você ouvirá agora um trecho deste audiolivro. Antes de continuar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar todos os lançamentos e novidades. Vamos juntos dar vida aos nossos livros preferidos! A Editora Áudio traz para você o melhor curso em áudio do país. O conteúdo programático deste curso atende a maioria dos concursos e exames. Direito Previdenciário Este curso é indicado para concursos e exames. Contribui também para o esclarecimento das relações do sistema previdenciário. Traz vários conceitos de extrema utilidade para a compreensão do direito previdenciário. Aborda de forma clara e precisa os pontos mais importantes da matéria, inclusive as importantes mudanças que atingiram o direito previdenciário nos últimos anos, Sendo as mais recentes, a criação da Secretaria da Receita Federal do Brasil, o Simples Nacional, a Timimania, dentre outras. Direito Previdenciário Direito Previdenciário A ideia de criar um fundo, através de descontos na remuneração dos trabalhadores para dar sobrevivência aos trabalhadores incapacitados, nasceu na Alemanha, foi criada pelo presidente Bismarck. No Brasil surgiu pela primeira vez a Previdência Social através da Lei Eloy Chaves, Deputado Paulista, em 24 de janeiro de 1923, que instituiu os benefícios para os ferroviários. Na década de 30, o sistema previdenciário deixou de ser estruturado por empresas passando para as categorias profissionais. Assim foram criados IAPM, Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Marítimos, IAPI, para Indústria, IAPC, para o Comércio, IAPTEC, para Empregados de Transportes e Cargas e outros institutos. A expressão Previdência Social surgiu em 1946 com a Sistematização Constitucional da Matéria Previdenciária. Em 1977, com o objetivo de reorganizar e integrar as atividades da Previdência Social, Assistência Médica, Assistência Social e a Gestão Administrativa, foi instituído o SIMPAS, Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social, composto pelos seguintes órgãos. INPS, Instituto Nacional da Previdência Social, responsável pela concessão e manutenção de benefícios previdenciários. IAPAS, Instituto de Administração Financeira da Previdência Social, com competência para arrecadar, fiscalizar e cobrar as contribuições devidas à Previdência e Assistência Social. INAMPES, Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social. LBA, Fundação Legião Brasileira de Assistência Social à População Carente. Funabem, Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor. Dataprev, Empresa de Processamento de Dados da Previdência Social. A Constituição de 1988 utilizou o termo Seguridade Social para referir-se à Previdência, Assistência e à Saúde Pública. Então, Seguridade Social é o conjunto de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à Previdência e à Assistência Social. Em 1990, nasceu o INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, resultado de uma fusão do IAPAS, Instituto de Administração da Previdência e Assistência Social, com o INPS, Instituto Nacional da Previdência Social. Surgiram, então, as duas principais leis previdenciárias que se encontram em vigor até hoje, embora tenha sofrido algumas modificações. A Lei nº 8.212, de 1991, que disciplina a arrecadação. A Lei nº 8.213, de 1991, que trata dos benefícios. Estas leis foram regulamentadas, respectivamente, pelos Decretos 357, de 1991 e 356, de 1991 e, em seguida, pelos Decretos 2.172, de 1997 e 2.173, de 1997 e, posteriormente, unificadas pelo Decreto 3048, de 1999. O Decreto 3048, de 1999, que unificou as referidas leis, trata dos benefícios do artigo 1º até o artigo 193 e do artigo 194 em diante, trata do custeio. Em 1993, foi extinto o INAMPES. O Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, é a Autarquia Federal, administra serviço essencial do Estado, que é o Seguro Social. Previsto pelos artigos 194 e seguintes da Constituição Federal, é um conjunto integrado de ações de iniciativa e responsabilidade do poder público e sociedade civil. Vejamos o que diz o texto constitucional. Artigo 194. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Parágrafo único. Compete ao poder público, nos termos da lei, organizar a Seguridade Social, com base nos seguintes objetivos. Inciso I. Universalidade da cobertura e do atendimento. Inciso II. Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Inciso III. Seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. Inciso IV. Irredutibilidade do valor dos benefícios. Inciso V. Equidade na forma de participação no custeio. Inciso VI. Diversidade da base de financiamento. Inciso VII. Caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com participações dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do governo, dos órgãos colegiados. O governo é obrigado a separar uma verba para esse fim e a sociedade civil da sua contribuição através de, primeiro, porcentagem sobre receita de concurso de prognóstico, jogos de loteria. Segundo, empregadores, incidentes sobre a folha de salário, faturamento ou lucro. Terceiro, contribuições dos trabalhadores. O INSS abrange, portanto, três elementos que são as áreas de saúde pública, assistência social, previdência social. Para a saúde e assistência social, não é necessário contribuir. Já para receber os benefícios da previdência, a contribuição é obrigatória. A previdência é organizada sob a forma de regime geral, contributivo e de filiação obrigatória. O regime geral da previdência social tem por finalidade garantir meios de subsistência aos beneficiários pelos seguintes motivos. Em razão de incapacidade para o trabalho. Em razão de idade avançada. Homens com 65 anos e mulheres com 60 anos. Em razão de tempo de contribuição. Homens 30 anos e mulheres 25 anos. Em razão da morte ou prisão do segurado. Em razão do desemprego involuntário. O seguro social é recolhido obrigatoriamente por lei. Cria relação obrigatória quando a atividade é remunerada. O servidor público e o militar tem regime próprio. Cada pessoa política estabelece seu regime. Quando não o faz, cai no regime geral de previdência social, RGPS. Para os contribuintes do RGPS, a lei abre a possibilidade de criação de novo regime complementar, porém ainda não regulamentado por lei. A previdência social é um seguro para todos. É só contribuir para a previdência social, e o segurado tem direito aos benefícios oferecidos pela instituição por meio do INSS, Instituto Nacional do Seguro Social. A única coisa que muda são as categorias da contribuição. Assim, quem trabalha com carteira assinada, automaticamente está afiliado à previdência social. Autônomos em geral, e os que prestam serviços temporários, podem se inscrever e pagar como contribuinte individual. E aqueles que não têm renda própria, como estudantes, donas de casa e desempregados, podem ser segurados e pagar como contribuinte facultativo. Princípios Constitucionais Os princípios que regem a Seguridade Social podem ser divididos em gerais e específicos. Princípios gerais São princípios básicos contidos em muitas legislações, mas que também orientam a Seguridade Social. O princípio da segurança jurídica é previsto em nossa Constituição. Ele garante o estado de direito, é o mais importante de todos, traz a seguinte redação. A lei não prejudicará o direito adquirido, ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Além desse princípio, há que se considerar o princípio da legalidade por se tratar de direito público. É legalidade restrita, cujo fundamento é a fiel obediência à lei. Só o que a lei expressamente autorizar pode ser feito. O princípio da isonomia determina ao estado o tratamento igualitário aos segurados, dependentes e demais pessoas que, a qualquer título, se relacione com a Seguridade Social. Princípios específicos São princípios próprios da Seguridade Social. Disposto no artigo 203 da Constituição Federal, o princípio da solidariedade permite que a assistência